E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapo Se ela se sente feliz e à vontade metendo pra essa noite inteira Que assim seja Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, estuba para pra olhar Exala flor onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão Salve, salve, indiada Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E aí, tá bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus, graças a minha Nossa Senhorinha Tudo na paz É galera Então como eu comentei no vídeo anterior, gente Vamos terminar de fazer as mudanças, né Colocar tudo de novo no laposte Assim como deu o maior trabalho naquele vídeo lá atrás Pra tirar tudo do cavalinho Agora temos serviço pra colocar, né Aí cada vez que eu começo a gravar o vídeo tem o compressor livre Bom, gente Uma costa aqui encostadinha na rampa aqui Né? Deixei ele e coloquei ele de ré aqui Tá? Ó, loninha aqui que aquele dia eu falei pra vocês que eu ia ajeitar, né Já Só que ela ficou meio caída aqui, né? Mas tá bom O que vale é que não tá molhando lá, né? Apesar que Acho que molhou Vai tá bom, né? Tudo aqui já, né? Ajeitadinho, né, gente? As caixinhas já tá tudo aqui organizadinho Já coloquei tudo aqui, né? Vou ter um cadeadinho aqui pra garantir, né, pessoal? Agora, o dilema, né, gente? Que eu tinha falado pra vocês O suporte Pro bujão de gás Que tá aqui agora Que Vamos medir, né? Lá na frente, no meio Que nem na carreta eu tinha no meio, né, gente? Aqui, então Aqui no meio Aqui não tem onde eu enfiar o bujão, né? Por causa do cardan Então aqui por baixo Que no meio não tem, né? Lugar Pra mim colocar ele Aqui pra fora do chassis Ou pro lado de lá Pra fora do chassis Fica muito Visível, né? Claro É um risco que a gente corre Sempre derrubarem, né, gente? Mas Também não vamos concilitar a vida Desses vagabundos Desses ladrões, né? Vamos fazer um troço complicado Pra eles Pra eles também, né? Então daqui O meu suporte É esse suporte aqui, gente É o mesmo que tinha lá Na Na dois vichinhos, né? Eu tirei ele da carreta Só que pelo que eu andei medindo Ontem aqui Onde eu quero colocar ele Aqui atrás Aqui Já vou mostrar pra vocês Aqui, né? Que aqui atrás Aqui O chassis Do pneu mate Pra cá tá livre Então vamos botar pra cá Só que O que eu medir ali Não vai caber Vou ter que O que o pai falou ali Hoje, né? Ele disse Não, vamos ter que mudar O suporte Então Agora eu vou esperar ele vir Pra ele me ajudar ali Não só colocar lá, né? Segurar o bujão Pra medir e ver O que vai ter que mudar ali Né? Pra daí mais fazer Então é isso aí Eu vou esperar O pai me ajudar Não darei conta Sozinha E As minhas barricas de água Né, gente? Essas aqui eu já tinha, né, gente? A que era da dois vichinhos Ficou na dois vichinhos, né? Essa aqui Essa aqui eu tinha guardado Aqui Eu acho que tem mais uma ainda Se eu não me engano Não, é essa aqui Essa aqui eu já tinha guardado Quando era lá do cider, né? Quando eu peguei o cider azul Ele não tinha barriga Eu tinha cozinha tudo Mas não tinha E eu comprei uma E coloquei Quando eu entreguei o cider Eu tirei a barriga, né? E a dois vichinhos Veio com uma barriga de água E eu deixei ela lá Com os meninos lá, né? Então essa aqui ficou guardada E essa daqui Que até é maior, né? Vocês estão vendo, ó Que até é maiorzinha, né? Essa maiorzinha aqui É a que eu tinha no Lacoste Aqui, ó Do lado, do ladinho do tanque, né? Era aqui do ladinho do tanque E eu tirei, né? Quando foi pra mudar ele Tudo aqui, né? Tive que tirar tudo aqui Limpar, né? Já digo Então Eu vou colocar ela aqui, né? Nessa travessa aqui, ó Vamos pôr ela nessa travessa aqui Né? Que Tipo, ah Ter uma lá na cozinha Que eu sempre falei assim Uma barriga é pouca Eu gosto de ter duas, né? É Por mais que seja, né? Grande e tal Então uma lá na cozinha Só pra cozinha Pra lavar a louça e tal E aqui eu coloco uma Pra gente lavar a mão, né? Porque às vezes a gente tá mexendo aqui Como amarrando, desamarrando uma carga Mexendo alguma coisa Tá aqui, já vem aqui Lava a mão aqui Tá mais fácil, né? Deixa o sabão ali Depois que eu pôr ela Vou pôr meu porta-sabão ali Eu já vou mostrar pra vocês Como é que é meu porta-sabão Né? Gambiaras Pra que tu quer E também, né, gente? Que a gente não fica gastando A água lá da cozinha Pra ficar lavando as mãos, né? E tem ainda o dilema Que eu tinha falado pra vocês Das cantoneiras Aonde colocaria as cantoneiras? Pois é Do lado de lá Em cima do esterpe Não cabe Não cabe, né? E daí se eu pôr em cima do esterpe Lá, além de não caber Não tem onde pôr a barrica Aqui Dá o comprimento Se eu colocar aqui Eu não tenho onde pôr a barrica de água Aqui Né? Então O que que eu fiquei pensando? Falei Gente, agora Onde é que eu vou enchar, gente? Onde é que vamos enchar as cantoneiras? Então aguardem aí, ó Até o finalzinho do vídeo Aí pra vocês verem como vai ficar Com as barricas Com o gás E com as cantoneiras Gente A pessoa que inventou De ter que colocar Essas proteção lateral No caminhão Vamos falar bem a verdade, né? Nunca teve que entrar Embaixo de um caminhão Na vida E eu não digo Ah, entrar debaixo Porque o caminhão quebrou Não De coisas simples Tipo Tirar um esterpe Né? Enfim Lavar as mãos Na barrica de água Porque aqui eu tô só Firmando O meu ledzinho Aqui da caixa de cozinha Esse troço já tá me incomodando Aqui Bom, galera Algumas coisas Estão concluídas Já no lacoste, né? Já tá praticamente Tudo organizado Só Uma coisa Que ficou faltando E agora eu achei Mais uma, assim, né? Vou olhando Olhando, olhando E vou achando As coisas mais Pra ir fazendo, né? Mas as coisinhas mínimas Assim, né? Que eu tenho ali Um parafusinho ali Que eu vi que eu tenho que cortar Um pedacinho dele ali Que tá comprido Das barricas Deixa eu mostrar aqui Na cozinha primeiro, né? Ó, já tá Essa salzinha Já aproveitei até pra abrir Já hoje A minha cozinha aqui A cozinha minha Falta Eu tenho que Tirar todas as coisas Dentro aqui Lavar, né? Minha geladeira também Tem que dar uma limpada É... Tem que pegar ela E depois Lavar, né? Lavar a louça As minhas louças Ela tá um poeirão Dentro ali Tem que pegar as minhas louças Também As coisas que ficou ali abertas Ficou tudo grosso de poeira Tem que ter de aranha ali dentro Então tem que dar uma... Eu falei Tirar tudo ali Dar uma lavada boa, né? A barrica Da cozinha Que eu falei Que eu ia pôr a maiorzinha Então, né? A gente tá aqui, né? Essa aqui Que era A maiorzinha Que era a que eu tinha no... Lá no cavalinho Lá do lado de lá, né? Até a gente enchi, ó Tá? Já tá cheia, né? Já deixamos Pra garantir A única coisa, né, gente? Esse troço aí, né? Essa maravilha aí, ó Que fica, né? Isso aí nós vamos... Depois vamos tirar fora, né, gente? Aí Tá aqui, então Tudo certinho, né? Aqui o ledzinho ali fora Que eu tinha Que nem eu tinha na 2X, né? Botei essa barrinha aqui Que tem a luz lá dentro da gaveta Mas eu... Tinha essa luzinha aqui Porque de noite a gente vai lavar a louça É bom ter uma luz aqui Pra lavar a louça, né? E ó o que que ficou bom aqui Na 2X tinha Tinha a barrica aqui E tinha o esterpe, né? O esterpe era pro lado da cozinha Aqui ficou praticamente a mesma coisa, né? É... É que nem eu brinquei, né? Pra gente pôr a louça aqui Pra ir lavando Botar a louça suja em cima do esterpe Aqui pra ir lavando e tal Aí fica prático, né? Ficou fácil Bom que aqui agora Ficou pertinho, né, gente? Geladeira, cozinha Tudo juntinho aqui, né? Certo? Então Tá ali, né, gente? Tudo ok Do outro lado aqui Deixa eu mostrar pra vocês também Aqui que tá aqui A outra barrica, né? O meu porta Sabão também Que eu coloquei ali, né? Então aqui ficou A outra barrica Que era menorzinho Também já Já enchima, né? E até o pai que furou, né? Pra mim ali, gente Das duas, né? O pai furou ali pra mim É... Aqui, né? Que nem eu falei já hoje, né? A gente não precisa lavar a mão e tal Já que ficou esse... Esse espaço aqui, né? Aproveitar e botar uma... Uma barrica aqui Que nem acontecia no... No... No dois destinhos, né? Às vezes faltava um prato Pra terminar de lavar a louça lá E eu vinha E lavava nada o cavalinho aqui, né? Aqui a mesma coisa E daí, gente Ó, meu porta-sabão Que eu coloquei Fiz uma gambiarra Gambiarrazinha ali, né? É um litrinho de óleo Cortado Tá com ferrinho E com enforca-gato Lá, ó No... Ali no chassis Com o detergente, né? Porque depois a gente lavar a mão e tal Já tá mais fácil aqui Não precisa abrir Ir lá com a mão suja de graxa Abrir a cozinha lá Pra pegar o detergente e tal, né? Né? Ou dali de dentro da gabina, né? Abrir porta Alguma coisa com a mão suja Já fica aqui, né? Mas o mesmo detalhe O que tá estrovando É essa bagaça aqui, né? E, galera Agora um detalhe Que ficou pra trás Que amanhã eu vou ver O que que eu faço É o meu gás Porque Não tem aonde eu colocar O bujão de gás ali Uhum Não tem, né? Eu colocar ele pra fora Aqui no chassis Aqui na lateral Lá onde tá Do lado de cá pra fora É meio complicado Fica muito na vista, né, gente? E do lado de lá Em cima do sterpe também Não tem como Acaba A gente vai tirar o sterpe Vai acabar estrovando também Então Até o quebra-cabeça agora Aqui não Acabou que eu não coloquei O bujão de gás ali O suporte, nada Porque ele não cabeu, né? Fizendo licopar E fui medindo e tal E vendo pra cortar Mudar Mas não teve jeito Agora vamos ver aí Eu vou Eu tinha antes, gente Quando eu tava na TPL Aqueles liquinhos pequenininhos Acho que é um, dois quilos Aqui lá, sabe? Aqueles que Não é que você troca Você enche eles Só que aquilo lá Não dura nada, né? Eu tinha um daquele Um, ficava cheiro de gás Dentro da cozinha Nas comidas Outro, vivia vazando Aquele troço E não durava nada, né? E daí quase sempre Eu tava sem gás na estrada Porque eu não achava Onde encher, né? Dei sempre andando lá Pra parar lá pra cima Lá vivia sem gás Então eu acabei trocando E botando o bujão grande Agora vamos ver, né? Se eu vou pegar o bujão Naquele outro bujão menor Eu tô pensando em pegar Aquele bujão menor, né? Acho que é cinco quilos Mas eu vou primeiro ver Se eu consigo Encontrar um bujão daquele, né? Um casco daquele Tá bom, galera? Vamos encerrando por aqui, então Um videozinho Finalzinho de tarde Dia concluído Quinta-feira Fechou Tá, meus queridos? Fiquem todos com Deus aí Que papai do céu abençoe Tudo bem Fiquem todos com Deus E aí Obrigado.